Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Azzini, eu sou médico e vou falar hoje para vocês da relação entre o jejum intermitente e a testosterona. Dr. Vitor, eu posso fazer musculação para ganhar massa e fazer jejum intermitente? Não posso? Eu vou emagrecer? Eu vou perder massa muscular? Muitas dúvidas surgiram nesses últimos dias, as pessoas têm me perguntado, então eu vou aqui esclarecer de uma vez por todas se eu posso fazer musculação, fazer exercício físico e procurar ganhar massa muscular e mesmo assim praticar o jejum intermitente. Tudo o que eu falo aqui para vocês é baseado em estudos científicos, não é na minha cabeça, as informações estão na literatura, eu só vou trazer para vocês aqui de forma condensada tudo o que tem saído na internet, na literatura médica, a respeito do jejum intermitente. Número 1, quais são os protocolos para o jejum intermitente mais conhecidos? O protocolo número 1, Dr. Brad Pilon, ele desenvolveu um protocolo em que a pessoa fica jejum de 24 horas, uma a duas vezes por semana. Isso, nesse período ele não come nada que tenha calorias, então ele só pode beber água ou tomar café preto. Outra literatura muito conhecida é do Martin Berkham, que ele escreveu no livro Lynn Gaines, em que ele coloca um protocolo mais curto de jejum. A pessoa pode ficar em jejum de 16 horas por dia, todos os dias, e ela come numa janela de 8 horas. E existe o protocolo mais conhecido no mundo moderno, que é justamente pular, simplesmente pular o café da manhã. Então você acorda de manhã, toma sua água, toma seu café preto, não ingere nada que tenha calorias, então nesse caso o óleo de coco está excluído, porque o óleo de coco é gordura, tem calorias. Você pula o café da manhã e só vai almoçar por volta de 1 hora da tarde, meio dia. Então é um protocolo mais fácil, mais simples, não exige que você tenha aquela preocupação de comer na janela, e também não exige que você fique 24 horas sem comer. Mas a principal razão do que eu recomendo no consultório o jejum intermitente para os pacientes homens é justamente relacionados à testosterona. O jejum intermitente é uma das melhores formas naturais de você aumentar a testosterona no homem. Por quê? Existe um estudo feito com homens jovens não obesos, que eles fizeram períodos curtos de ramadã, que é o jejum religioso, e comprovou que ocorreu um aumento de 67% dos níveis do LH, que é o hormônio luteinizante, que é justamente o hormônio produzido pela nossa glândula pituitária, que estimula a produção de testosterona. E nesse mesmo estudo viram que os níveis de testosterona aumentaram cerca de 180%. Outro estudo feito, um pouco mais antigo, mostrou que realizando um jejum de 24 horas, apenas um episódio de jejum de 24 horas, ao final desse jejum, dosaram os níveis de hormônio do crescimento nessas pessoas. E nessas pessoas viram que ocorreu um aumento, vejam, de 2.000% dos níveis de hormônio do crescimento em pessoas que fizeram um jejum de 24 horas. Outra observação importante é que o jejum estimula a liberação da epinefrina. Esse hormônio, ele faz duas coisas. Ele, número 1, libera uma lipase hormônio sensível, que, por próprio nome já diz, acaba queimando gordura. Então, a atividade dessa lipase hormônio sensível depende da epinefrina, que é liberada pelo jejum. E, número 2, a ação dessa epinefrina, acaba preservando a massa muscular em pessoas que fazem o jejum por menos de 72 horas. Então, pessoas que fazem o jejum, acabam liberando a epinefrina, que tanto vai acelerar a queima de gordura, quanto vai preservar o nível proteico de massa muscular. Então, você não perde a massa muscular após realizar um jejum curto. E outro motivo pelo qual o jejum é interessante, é que quando você queima gordura, por causa da lipase hormônio sensível, você diminui a massa gorda do seu corpo. Quando você diminui a massa gorda do seu corpo, você aumenta inversamente proporcional à sua produção de testosterona. Outro motivo pelo qual o jejum é interessante, é porque o jejum induz autofagia. O que é autofagia? É a capacidade da célula regenerar, se detoxificar, tirar as próprias toxinas delas mesmas. E quando você faz o jejum, você não sobrecarrega essas células com alimentos, com nutrientes. Então, essas células têm tempo para realizar uma limpeza delas mesmas. E o que elas limpam primordialmente no seu jejum, no nosso corpo? Elas tiram as toxinas derivadas dos xenostrógenos, que são as principais toxinas do nosso mundo moderno. E os xenostrógenos, como o próprio nome já diz, são derivados do estrogênio. Então, quando a gente faz jejum, a gente diminui esses derivados do estrogênio, por causa da autofagia. E com isso, a gente acaba aumentando o nosso nível de testosterona. Outro detalhe importante é que quando a gente faz jejum, a gente acaba não precisando liberar o hormônio insulina, que é o hormônio que transforma a glicose em gordura. Então, quando a gente diminui o nível do hormônio insulina, a gente acaba impedindo, diminuindo a chance da insulina atrapalhar a função da leptina. Porque a insulina e a leptina têm receptores bem parecidos. Então, acaba que o excesso de insulina em pessoas obesas, acaba atrapalhando a ação do hormônio leptina, que é o hormônio da saciedade. A leptina é um hormônio que é produzido pelas células gordurosas, que em pessoas obesas não funciona muito bem. Então, as pessoas gordas, geralmente, não têm muita saciedade. Apesar de você ter muita leptina, esse hormônio não funciona muito bem. Um dos motivos é por causa da insulina, que acaba atrapalhando. Quando a gente faz jejum, a gente diminui a insulina, a leptina age com muito mais facilidade. Então, paradoxalmente, quando nós fazemos jejum, nós temos muito mais receptores para a leptina. Então, nós aumentamos o nosso nível de saciedade. Nós nos saciamos pelo alimento muito mais cedo do que quando nós temos níveis muito altos de insulina. Outro motivo interessante é que o jejum aumenta os nossos níveis da adiponectina. E o que a adiponectina faz? Mas é o grande foco dos estudos para pacientes diabéticos, para pacientes obesos, é a adiponectina, que também é outro hormônio produzido pelas nossas células gordurosas, que justamente acelera a queima de gordura, acelera o metabolismo corporal do indivíduo. Em pessoas obesas, esse hormônio não está em níveis suficientes, não está sendo produzido de forma eficiente naquele organismo. Então, quando nós fazemos jejum, nós aceleramos a produção desse hormônio, da adiponectina. Então, nós aceleramos a queima de gordura e, por consequência, otimizamos a produção natural de testosterona. Então, do ponto de vista estético, aqueles que fazem o jejum e têm medo, porque acham que vão perder massa muscular, se atente pelo fato do que você está comendo no momento que você come. Se você come em grande quantidade alimentos de boa valor nutricional, não se preocupe que você não vai perder massa muscular. Você vai sim perder massa de gordura corporal, mas não vai perder massa muscular. Agora, se você comer pouco no período da janela em que estiver comendo, aí, invariavelmente, você vai perder massa muscular mesmo fazendo jejum. Então, o que vai determinar se você emagrece ou engorda não é o jejum por si só. O jejum por si só vai aumentar a queima de gordura. Ou o que vai aumentar o seu peso, ou diminuir o peso, é o quanto você come. Isso independe do jejum intermitente. Fico por aqui. Se gostaram, dê um like. Não esqueçam de acessar o meu canal www.homensupersaudável.com Lá eu escrevi pessoalmente um guia, os 7 passos para se tornar um homem super saudável. Lá eu tenho várias dicas para vocês. Vocês baixam de forma grátis lá no meu site. E caso não tenha nenhuma dica naquele guia, podem perguntar aqui no YouTube que eu respondo todos. Mas antes, eu quero que vocês acessem lá de maneira gratuita. Acessem meu guia e leiam as diversas dicas, as 7 dicas que eu vou dar para vocês melhorarem a sua saúde. Tá certo, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.